E pra cá, homem é espancado e baleado nas mãos, no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Que história é essa? Roda. A vítima teria sido levada pelos suspeitos de um outro ponto do bairro para a Rua da Jaqueira, que fica no alto do morro do Jaburuna, em Vila Velha. Antes de irem embora, os criminosos atiraram nas duas mãos da vítima. Além de ter tido as mãos perfuradas pelos disparos, o homem foi encontrado também com sinais de agressões, provavelmente tendo sido espancado a pauladas, inclusive. Uma conduta que é conhecida do tráfico de drogas, como punição a pessoas que são pegas roubando nas áreas gerenciadas pelos grupos. Mas para a polícia, o homem não disse nada sobre o que motivou essas agressões. O SAMU foi acionado e socorreu o homem de 37 anos para o hospital Antônio Bezerra de Faria. Nossa equipe esteve no hospital, mas não conseguiu contato com parentes dele. De acordo com a Secretaria de Justiça, a Sejus, a vítima possui passagem no artigo 155, que diz respeito ao crime de furto, mas estava solto desde fevereiro deste ano.